Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito. Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Que eu tenho o meu amor por você. Que eu tenho o meu amor por você. Confiamos nisso. Acreditamos nisso. Feliz aniversário. Parabéns a você. Seus 80 anos de vida. Não é isso? Que eu tenho? Que Deus te ajude Que você chegue até o seu чesco. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. muito querido, muito especial. Neste momento quero desejar a você os meus parabéns pelo seu aniversário, pelos 80 anos de idade. E quero dizer para você que você é muito especial mesmo. E que Deus te abençoe, que Deus dirija o seu espaço, te ilumine e que a cada dia o Senhor possa dar força, coragem para você vencer. E mais uma vez eu quero desejar mesmo para você meus parabéns mesmo. E que você seja muito feliz e que essa data ela possa repetir muito, muitos anos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço. E nós éramos muito bagunceiros, nós andávamos juntos, nós trabalhávamos, pegávamos, pegávamos muitos passarinhos. Teve uma época lá que nós pegávamos lá mais de 30 passarinhos de uma vez só, de um dia só, entendeu? E... Cuidado que o bom vai mandar prender esses dois, hein? Todo mundo vai. Não, isso aí naquele tempo ninguém prendia ninguém, sabe? Então eu posso falar. Estou brincando. E ele, e assim para nós era uma farra, sabe? Era muito trabalhador, o prestativo, o negócio dele. E nós saía assim que meu pai mandava nós procurando camarada para trabalhar. E nós íamos com camarada para trabalhar. Chegamos lá nós fazíamos farra, fazíamos bagunça. Uma vez nós quebramos a florada de uma senhora lá, que ela ficou brava com nós, entendeu? Me tinha uma foixa lá e arrebentemos aqui tudo, entendeu? E aquilo ali foi um problema. Aí no outro dia deu um problema com meu pai, sabe? Meu pai achou ruim. Aí meu pai achou ruim por aquilo, entendeu? Achou ruim porque nós tínhamos quebrado a flor do ônibus e tal, e aqui foi uma confusão danada. Mas eu vou no fim, ele falou, batia em nós, fazia isso, não conseguiu bater, não. Mas quem quis bater em nós, ele quis bater, entendeu? Aconteceu mais ou menos assim, entendeu? Mas foi isso. Ele trabalhou, ele morava lá no Macuco, né? Na Cabeceira do Rio da Cobra. Dali da Cabeceira do Rio da Cobra, ele passou a morar no São Mateus, no São Mateus. Do São Mateus, ele passou aqui para Piracema e está aí até hoje, entendeu? O tempo todo aí com nós, entendeu? É isso aí, criou a família dele direitinho, a turminha dele aí. Tem uns 10 filhos mais ou menos, você sabe, né? Mais ou menos, o que mais que eu vou falar? É isso aí, parabéns. Parabéns, por essa data tão especial que é esse dia de hoje, pelos seus 80 anos. Eu quero neste momento me agradecer a Deus, pelos anos que passaram na sua vida e também um momento muito importante pela sua família, pelos seus filhos, pelos filhos que você tem, pela sua unidade da família, por essa união de ser uma família, porque muitas pessoas não sabem o que é uma família, e a sua família é uma verdadeira família. Parabéns, de coração, te amo. Beijo de sua querida irmã. A lembrança que eu tenho do Lili do Carrão, você conhece o Lili do Carrão, né? É que ele, eu lembro que ele morava lá no Macuco. Ele chegava num cavalinho lá, tac, 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 tac. Aí eu falei, opa, o Lili veio, ele vai trazer bala pra mim. Ele levava a bala pra mim. E aí, tem uma balinha aqui, assim. Era... umas balas que ele ia levar, parece de pouco, não sei se as balas que ele ia levar pra mim. É isso aí, irmão. E eu gostava muito que ele, aí já era maior, ele tinha um negócio de... a Maria fazia uns biscoitos de fubá. E ele puxa muito, né? Aí ele chegava e falava assim, aí, como o biscoito de fubá que a Maria fez, né? E nós deitava o cabelo naquele biscoito, aquele biscoito era bom, biscoito de fubá puro, menino. E nós comíamos aquilo e era bom demais, biscoito de fubá. Mas tudo bem. Que ele tá completando mais uma primavera, 80 anos. E que Deus abençoa ele, que eu acho que eu tô com 58, eu não vou chegar aos 80, não. Igual muita gente aí que não tão chegando. Eu bato palma pra ele, parabéns pra ele. Ele foi um guerreiro, está sendo um guerreiro. A mulher dele, a Maria, tá sendo guerreira. Criar esses oito filhos, nove, tudo. Dez filhos, entendeu? E eu bato palma pros dois, né? Só pra ele não. E pros filhos, que é tudo trabalhador. E é só, e Deus abençoa nós todos. Né? E aqui quem fala é Antônio Lopes. Então vai. Meus parabéns, meu filho. Tudo de bom. Que você tenha muita saúde. Mais que você já teve até agora. Que você continue firme, durinho, esbelto. É o mais esbelto da família. Todo magrinho, todo tchan, 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 tchan. É isso mesmo. Gente, que palhaçada. Ó, que Deus abençoe meu filho, que você continue sempre assim, firme, durinho. Durinho na fita. Não engorda não, hein? Tem que ficar firme e durinho. Tá? Tudo de bom pra você. É isso aí. Valeu, meu irmão. Parabéns pro Lir Lopes. É meu irmão mais velho. E sempre nós trabalhamos. Trabalhamos juntos. Perto. Assim, um perto do outro. E ele criou a família dele com muitas dificuldades. Família grande. Na família. Assim, teve só um bendito fruto. Bendito fruto. A esposa dele, que é uma mulher muito trabalhadeira. Dava a hora do meio-dia. Ela fala, ô, Lili, vem tomar um café da meio-dia. E eu desejo pra você, Lili, um feliz aniversário. Mais, muitos anos de vida. Eu quero ter jeito pra você. Parabéns! 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 Maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Mas, como é grande o meu amor por você.